Você viu essa? Tô vendo. É capitalista aqui. É uma fumavela. Tô seguindo aqui, termina de destruir esses elfos nobres. Tô nem aí. Gabum! Não quero o teu dinheiro mesmo. Olha só que cara de pau. Já tenho os teus coins. Você tá me devendo coins ainda, né? Devendo não, né? Você já falou 200 vezes que ia me pagar e eu falei 200 vezes que não queria cobrar. Pelo amor, essa peste aqui, meu, caramba. Cara, pior que... não deve ser minha, não, cara. Não parece ser minha gripe, não. Cara, pegou até o Urchbed lá em cima, velho. Nossa! Uhum. É 50? Ah, cacata. Peço, peste. Ah, desculpa agora. Eu vou te acreditarei. Eu vou te acreditarei. Ah, não. Ah, eu vou acreditarei. Segui. Um terço, né? Não, eu nem tô com a peste. Você não tá com a peste? Eu não, eu sou imune, velho. Eu uso máscara. Você não é imune, a peste. Nossa, nem fio, isso aqui tá meio a meio, velho. Ah, vamos ter que lutar isso aqui. Cara, você não é imune, a peste. Não é imune eu acho que eu não sou, mas eu não peguei ainda. Vai pegar, cara. Ah, você só vai ter que lutar por causa disso, velho. Pois é. Dois exércitos, hein? Vamos lá, né? Então... É o próximo, né? Tá aí. Não, é o primeiro já. É o primeiro? Hum. Ah, vou fazer cagada. Se a gente perder, é culpa sua. Calma aí que eu vou organizar aqui. Ô, tem uns maguinhos meio chato aqui, hein? Sim, uns maguinhos bosta. Joga eles pra se matar, pra trocar eles depois. Vou deixar eles ficando... Eles vão ficar tirando a muralha aqui. Vamos ver, vamos ver infantaria monstruosa, infantaria monstruosa, infantaria monstruosa. Legal. O bom disso é que é fácil você organizar, né? É, o Salamandrius você deixa os monstros entrar primeiro e depois manda eles no bordão. É, vou deixar eles no cantinho aqui. Tem magia também aí no carinha. Aham, eu vi que tem magia no... Tem um mago. E tem uma infantaria de machados. Pode? Ah, deixa eu só... Vamos dar todo mundo pra riba. Esses seis podem ir. Se você insistir... A magia top aí é do Rebanho da Perdição. Mas se você quiser atacar palhado dos pingardeiros dele, tem a de invocar a Manticora aí também. Rebanho da Perdição. Causa dano aos combatentes fortes contra múltiplos. Invoca terreno sem metros. O que que faz isso? Só jogar em cima da muralha. Eu joguei atrás da muralha. Pode ser também. Beleza. Qual que fica o outro? Invoca a Manticora. Se mesmo é aliado. Invoca ela e manda batendo as pingardeiras de cima pra você não ficar tomando tiro. Vai lá, Manticora. Confio no seu potencial. Vai ver pra mim. E vai lá. Tá tranquilo. Vai ficar tranquilo agora. Joa, veio pedir muitas águas. Muito obrigado nobre amigo. Esse portão não quer quebrar nunca. Não, aqui ele quebra. Tá 70 já. Énn. Invadam, amigos! Só ficar pescando o pingardeiro com ela aí vai fazer tudo certo. Esse rebanho da perdição acerta, amigos? Não, pode jogar no meio de todo mundo aí. Se você não quiser clicar em cima de uma unidade específica pra soltar o rebanho da perdição pra pegar uma área maior, você pode clicar nele, segurar ALT e você vai selecionar o terreno em vez de selecionar a unidade. É, eu já selecionei aqui o terreno. Vem, vamos! Liderança mais 16, vamos dar liderança pro povo. O que que você quer que dá? Armadura em si mesmo, aliados. Vou mandar aqui em você mesmo. Ué? Jogando um debuff no portão. A manteiga não tenho mais controle sobre ela. Ah, ela tem surdo psicótico. Às vezes ela dá louco. Que banho da perdição! Não! Não! Eu estou segura! Brutînia, retiradelo! Pelo amor! Vilar eles! Jogando eles! Reg판ами das férias! Eles vão aprontar a mão! Vá em casa! Mano! Cuidado! Mandei uma, não vou detener! Resaite! Fique à frente! Vamos lá! Eu sou o único constante! Fora o rádio! Fique-a! Obligue-os! Obligue-os! Corre! Obligue-os! 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 Para o portão infernal! Obligue-os! 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 Chaos-terrion! Obligue-os! Obligue-os! Corre! Bartham, é um homem! É um homem! Obligue-os! Chaos-terrion! Corre! Obligue-os! Torque- Haupt界! Irmão! little power! Obligue-os! Torque- authors! Torque- gay! Clique- abril! Obligue-os! 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 Ótimo, atribuição! Vitão! Junto! Vá! Vá! Malavir. Vá! Meu Deus! Caosbados! Por trás de nós! Que caos! Isso é o que o Master pediu! Pegue-os! Não, 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 não! Falta de verdade! Na verdade? Não. Isso acontece! Não desfeleirá! Os únicos vão nos salvar! Compronto! Compronto! Vamo, Arquímicos! Respirando! 6 e 1! Guarda os fronteiriços! Eu não peguei nem as salamangras, cara. E eu gastei toda a vida dos teus gigantes. Bom, não morreu nenhum inteiro, então tá tudo certo. Mais um título, né? Aham. 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 O Senhor se acreditou. Nunca joguei com esses caras. Recomendo. Eu quebrei eles com os anões, né? Quando eu joguei. Nossa, a capital dos anões tá bem pertinho daqui. Mas quando você quebrou eles com os anões, você não tava usando esse mod do Indus do Sul, né? Não. Eu recomendo você ver como é que eles estão com os mods. Eles são fortes. É, tem as unidades próprias deles, né? Não é uma facção do Império igual as lá de Sin, ó. Porque aqui não é o Império. Tanto que chama Reinos do Sul na diplomacia. Só que aí no jogo base é tudo igual. Entendi, ó. Eles vão ser fortes. Eles não são fortes. Eles não irão passar. Aham. 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 Sim. Meu poder frutas. Entendi, ó. Não quebra em cima das motores foram os planetas que estão no mar. Eu acho que eles foram atingir. Eu acho que eles foram atingir. Só que os Anões foram atingir. Esses sonhos com um poder lleno. Agora é o caos! Força antes de slaughter! Anclyorks e Anoens, quem você prefere lutar? É, faz sentido, né? Os orcs atualmente é chato de enfrentar qualquer um, por causa do grito deles lá que deixasse bem forte. Mas os Anoens são extremamente resistentes também, então depende com quem está jogando. Qual que é a postura deles com você, os Anoens? Menos 331 indo pra menos 544. Tá fácil ainda. Menos 2654. Isso é o meu... Movimento agora! Esse cara aqui está bem machucado. Vou voltar ele aqui... Pra repor. Umas da Monde já incomodou bastante aí, meu querido. Aí... Vem o outro, full stack dali... Eita, bateu o barco! Dois turnos e um exército de monstros está pronto. Boa. Só não colocar na minha mão que é sucesso. Por que, velho? Tá todo mundo vivo ali, velho. Os deuses me dirigam! Sua luz está amaldiçoada e a sirena ganha todas as vezes. Nossa, a sirena ganhar aí, Frith, é muito difícil, hein? Você está pegando tipo o RNG mais bizarro do mundo, velho. Imagina ela cantando ópera pra derrotar o lagarto. Aqui, dois turnos ficar prontos. Alguma coisa pra construir? Ahn... Pode melhorar essa aqui. Aqui também. Aqui... Não tem necessidade. Aqui também não. Aqui, pode melhorar aqui. Será que hoje vamos ver que mera hatch? Hum... Ilusão, esse negócio não existe, cara. Eu confio. Eu acho que não existe que mera hatch. Eu acho que existe. Eu acho que não, cara. É uma ilusão. Vocês inventaram isso. Pior que existe. Três turnos pra virar nível cinco. Depois eu tenho... Nossa, nível cinco eu posso fazer um bagulhão aqui também. Profundezas da Fossa Infernal. Só confirmar se mexer todo mundo. E depois eu vou fazer os quimera hatch de cinco turnos. Daqui oito turnos. Oito turnos teremos quimera hatch. Quer dizer... Vou mandar fazer, né? Confio demais. Quimera é igual co-op. É uma ilusão coletiva. Assim é... Mais um hero é esse aqui. Daqui a pouco! Tem mais poder! Eu coloquei um mod show de bola pra esse hito aí, né? Eu arrumei a coletânea recentemente. Sabe aquela mecânica dos orgs de quando você faz o ague deles que parece que eles eram secundária? Aham. Quando você faz a trema do Finn de Skaven agora, jogando com a outra coletânea lá maior, você ganha uma aba dessas eram secundárias só de Skaven escravo. 20 Skaven escravos. Caramba, velho. Mas tudo normalzão. Normal. Ah, nem é tão forte. Pô, já ajudou pra ter que apagar o inimigo. Com certeza. E como Skaven é corrigido por ter número, eu coloquei pra eles. Fica legal, velho. Vou testar uma campanha pra ver como é que tá isso aí depois. Vamos ver aqui... Essas novas terras nossas aqui. Como é que estão as defesas? Montanha Olho Vermelho. Não tem nem defesa, cara. Tá pelos Skavens lá, só. Não tem nem muralha, não tem nada. O importante é que tá zero. E tá em estabilidade, daqui a pouco estabiliza. Aham. O Covil aqui também tá upando pra colocar. Eu posso ter desfizido aqui pra colocar, mas não vão fazer isso. Eu vou assumir. Caraca, Cagrim. Também não tem. Tá esperando o crescimento excedente populacional, velho. É, vai ser duro esses negócios. Mas enquanto você vai pro Monte Combade, o Lulinha vai atacar por aqui, ó. Tem uma passagem aqui na montanha, na direita aqui, ó. Não tem uma passagem aqui na montanha. Aham. Beleza. É, eu vou... Eu vou tentar bater nesse Monte Combade, depois eu vou pro Pico do Grom. Isso se o meu aliado ali não estiver indo pra lá, né? O que provavelmente está... Não é possível. Master Assassin. Vamos ver aqui. Ah, tem esse meu exército. Ele tá recrutando ainda, tá recrutando ainda. Os macios são só da gripe. Melhorou da gripe, o Zoom. Melhorou? Só falta o trote agora. Boa. Aqui em Mooslon e tudo mais, eu tenho que esperar ter muita grana. Tem um exército ali de Skavens Rebeldes que vão atacar Lions já, já. Mas, paciência, né? Muita paciência nessa hora. Vamos aos... Vamos aos heróis, né? Cadê o senhor... Rafa, o sucesso. Tá lá embaixo. Eu vou começar a descer com ele pra ir atrapalhar esse Funger aqui. Funger, fúrgul. Nossa, por que que os bichinhos estão andando tão rapidinho? Não sei. Será que o negócio tá acelerado aqui? Trote o imundo não pode fazer nada. Deixa assim que tá bem melhor, cara. Beleza. Tá, o trote o imundo vai ficar parado. Isso aí dá pra você configurar no single player, não sei se você já viu. Já vi, eu acho. Em algum lugar da vida. Vocês aqui vão vir lá pro... Pra monte Gumbad. Vocês aqui vão vir lá pro... Pra monte Gumbad. Óbvio se foi esse... Que a tropa... A nova tropa dele vai chegar aqui... Pra pegar uma gripezinha, né? Porque... Porque não. O exército dos V1 precisa também. Como é que tá o cara que drogar Grammar? Tá de boa pra pegar. O exército do Zun vai lá pra Karakiromar. Esquite-se. O que que eu faço com esse exército do Esquite-se? Só escolher uma cidade. Oi? Só escolher uma cidade. Não alcanço nenhuma. Mas vamos pra Karakiromar, pra essa região aqui. Ele está indo para trás! Eu vou tentar pegar Karakiromar. E esse outro eu vou tentar pegar Karakiromar. Será que eu consigo Kung-Fu ali do Belegar? Puta, é meio exército de assassinos, cara. Ele não aguenta, né? Tomar Karakiromar. Você pode tentar fazer uma emboscada para o Belegar, mano. Porque se você pegar ele frente a frente, acho que isso você não dá conta não, mano. Esses exércitos dele aí deve estar sinistro. Você não pode me perguntar isso. Aqui, se ele passar ele tem que passar... Ele tem que passar. Se é que você me entende... Se ele passar, ele tem que passar. Tá fácil entender, né? Sim, e se ele passa, ele passou. E se ele passou, ele vai ter passado onde ele tem que passar. Nossa, é uma conversa de gênio. Vou jogar pra Pico de Gronko, esse exército aqui. Tomara que não tenha... Puta, que medo de ir pra lá e ter gente ali, cara. Não tem. Ufa. Pesquisas disponíveis. Catapulta, garra-peste, relâmpago dimensional, roda da morte, projeto, projeto, promovido por mérito. Destilar veneno. Aqui, ó, treinamento intensivo. Pontos de habilidade pra caçar com muitas pessoas. Especialista emboscada no mestre assassino, hein? Olha que maravilha. Veio a calhar. Veio a calhar demais. Eu tenho mais um cara que eu tenho que upar aqui. Cadê? Ó, vem quantas cidades esses Enos Fronteiriços tem aí na diplomacia, por favor. Enos Fronteiriços... Duas. Tá, suave. Duas, mano. Beleza, acho que já fiz tudo que eu tinha que fazer. Ó, já foi um pouquinho mais rápido, pelo menos, hein? Speedrun total. Speedrun de... Total ar? Pro negócio desse tamanho de cidades que você tem, tá muito bom. Você também tem... A gente tá bem parecido, né? Com cidades, mas acho que teu exército é bem mais forte. Tem muito mais propa do que eu. Ó, o Clay esquisito, tá meio amigo comigo, velho. Ele tá pauleiro aí também, ele é cheio de full stack aí, velho. Aham. Ele não tem a mesma quantidade de exatividade de você, mas com as trabas eu tenho dinheiro. Você tem impacto na agressão com Sartosa? Não. Vou recusar também. Ah, aceitei sem querer. Não, de boa. Eu não pretendo atacar eles. Eu sou rato, cara. Coisa só... Emboscada frustrada. Ui! Tomei ele na... Ah, não dá não, cara. Calma. Ele tem três... Três quebra-ferro. Uma porrada de estondeiro. Uma porrada de... Três balestreiro. Deixa eu ver. Runecarler um só. Dragon Slayer tem um. Não dá tão forte não, cara. Tem uma taverna? Tem uma taverna só. Tá, pelo menos isso. Dá pra tentar, vambora. É o exército de assassino, putz. Vamos lá, vamos lá. Que jogo que falava vamos lá, vamos lá? Não sei. Tinha um personagem que fazia vamos lá, vamos lá. E aí se aglomerar um monte de anão, você faz aquela magia do... A chaxinha pra deixar eles bugados. Ficar caindo do chão. Vou te dar dois corredores cruéis e dois corredores letais, tá? Uhum. Eu posso te dar até um assassino, um herói assassino. Não quer dar aula de funda? Vou te dar o herói assassino. Assassino! Esses outros corredores você não quer que controle também? Pra você ficar focado só em flanquear com a infantaria? Pode ser, melhor, né? Porque eu sou meio tonto. É só ficar mais fácil mesmo. Então vamos aguardá-los de pra cima aí. Deixa eu ver, tem um mato aqui. Talvez dê pra se esconder aqui. Ah, a gente tem vídeo de vanguarda, mas não vale a pena. Não, porque a ideia é não pegar, ficar perto da taverna, não lembra? Então deixa eles ir pra cima, se cansar e já deixa a galera meio espalhada pra quando bater na sua linha diferente você já cerca todo mundo uma bolinha. Tem um cara até aqui. Aonde? Tem um corredor letal até aqui também. Ah, é, os corredores letals, pode crer. E o herói. Eu acho que vou deixar por aí, mano. Beleza. Vou iniciar, tá? Uhum. Vamos só esperar então, né? Exato, eu vou esconder aqui nas árvores lá perto deles. Aumento dos ventos, excelente taxa de recarga de potência, aumenta bastante as reservas do poder de magia. Já vou usar isso aqui, eu acho, né? Causa dano em si. Feitiço do seu véu das sombras, não afeta tropas aliadas, enorme efeito de área móvel, tenho bomba dimensional, tenho pedra do clamofoso e tenho ameaça vindo de baixo. A bomba dimensional, você já sabe o esquema, joga no máximo possível e explode no máximo possível. Eu tenho um negócio aqui, uma praga, não afeta tropas aliadas, enorme e vórtice. Isso daqui é o... Isso daqui eu tenho que usar neles, eu vou usar aqui, ó, neles. Já vou usar o do... As primeiras estrelas dimensionais. Olha lá. Shuriken. Não dá muito dano, né? Eu gosto mais daquela outra, lá que atrapalha a formação. Uhum, eu já tenho também, mas... Eu uso já? Não. Espera eles baterem na linha de frente, faz o clone do seu regiment animado de triade. Não só frente pra eles atirarem. Ele leva dano? Leva, mas ele não dá dano nenhum. Só pra ele ficar sem o meu blush. Eu vou avançar aqui, cara. Eles estão me dando a bundinha. Vai lá. Aproveita pra ir cercando aí, com o que tiver. Esse corredor letal tem aquela bomba de fumaça ali de ocultação muito boa. Que você esconde ele até chegar muito perto dos caras. Não inclusive. Essa cena. Justiça. Parabéns. 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 Para a Batata. Eu vou te dar a sua vida... Eu vou te dar pra você! Tira, tira, tira! Tira, tira! Eu vou te dar pra você! Vamos lá, senhor! Como você vai! Fim na hora de... Foi a hora e três! Tente o rapaz. Esqueci, esqueci! Desqueci! 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 A droite! Smite, nem faça isso. Pegue-se, Inctergue! Vem cá! Sim, sim! Sim, sim! Ok! Que ordem? Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Vem! Com licença! Com licença! Vem! Ataca! Com licença? Sim, sim! Com licença! Com licença! Com licença! Assassins! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! Com licença! C pandemia! Quanto vocês estão fazendo? O que é o que é? O que é o que é? Podem? Podem! Atenção! Atenção! O que você está fazendo? Atenção! O avião está em casa! O avião está em casa! Vá, vá, atrapalhe! Atrapalhe! Obrigado, o avião está em casa! Muito experiente, eu acho. Espanhadores! Ataque! Gert, Gert! Ataque a sua! Ataque! Ataque a sua! Agora, a sua! Eu estou estrangendo! Eu não vou chamar de coisa! O primeiro é o meu. O primeiro é o seu. Você vai parar? Você vai parar. Snixta Apprentice! Rickorock! Die, die, die! Now, ready now! Nascolade! Vem para os jogadores! Os jogadores! Rickorock! Vem para os jogadores! Vem para os jogadores! Racka-jajaja! Vem para os jogadores! Racka-jajaja! Vem para os jogadores! Clic, clic! Vem para os jogadores! Agora! Vá! 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 Assassin! Estão brancando as escadas! Os corredores são do lado da taverna. Manda eles atacarem. Vou usar o arquivo que está ali perto. Não vi eles. Eles fugiram. Não sei quando vai acabar a campanha dos Hobbits. Não sei. Acabei de acabar uma. No momento, Férias de Warhammer sem seu co-op. Eu estou fazendo testes. Acho que vai dar para matar um... Mais um matador ali. Talvez. Descobre-se! Pronto! Pronto! Descobre-se o castelo! Mata-se! Mata-se! Não! Vá! Vá! Ascension! Sim, sim... Sim! Quero que o Homem! Descobre-se! Vá! Vamos! 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 Quebrar-se! Mata-se! Morra! Mata-se! Pode não. Vai encontrar uma bomba dimensional. Se tiver bomba dimensional você pode... deixar um quebra-se sozinho e explodir ele com alguma unidade. Mas deu perco a unidade né? É, no caso, é melhor se usar a invocação. Eu usei no corredor que já esta morrendo ali. Colar! Colar! Colar, Colar! 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 Encontre esse lugar! Prontos a estudar! A última infantação é o que há seus desejos! A sotaque, o Espírito de Deus. Aparece! Nós estamos indo! Sim! Sim! Drago! Ainda não venha mais! Arqueiro! Parabéns de campo! Vamos tentar escutar os inimigos! Vou tentar escutar! Foundation! Elas... Eles têm um zébito de defesa! Ele está com eles! Apenas peça! Nosso quebrado é o seu! Retreata! 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 Eu vou lutar outra vez! Quebrado! Retreato! Retreata! 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 Tr wiggle! Atrav Presente, presenta! Retreata! 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 Retreataslife! Metades! Retreata! Um assassino! 2 batendo e 2 batendo... Nossa! Você viu o que aconteceu com o Feiticeiro? O que? Tomou uma corona. Pô, esse é o general que vai brigar junto com o Feiticeiro que eu acho que você mata. O assassino está aqui terminando de matar um arqueiro. Será que ele vai conseguir? Sai daí, meu filho. Sai daí que está vindo quebrou a ferro. Tô indo aí também. Você chegou a ver aquela campanha do Hungring que eu fiz quando eu bati em 11 Exércitos do Caos? Não. A minha linha de frente era 4 quebra-ferro contra 11 Exércitos do Caos e um monte de artilharia. Nossa, hein. Meu Feiticeiro foi para as trevas já. Eu acho que ele está mirando no assassino agora. Um braço, rapaz. Nura-ka-da, Nura-ka-da. Eu não consigo. Tem esses quebra-ferro aqui que eles ficam batendo. Eu não consigo com eles. Ah, velho, tornei. Só tem um agora. Que graça, cara. Não morre nunca. Não morre. É imortal. Imortal, não adianta. Este vai ser um grudinho, Sid. Ah, o policial está vindo aqui. Puta-se. Você vai ficar com a Xaxim lá atrás, tacando flecha nele. Deixa ele em Modo Scaramuço e fica atirando. Ele tem que se mover. Ele não tem Modo Scaramuço para a Xaxim. Não? Não. Não. A Xaxim! O quebrou do quebra-feira em cima? O quebra-feira? É imortal? Você morra em cima? Eu o venho! A monoteca! A Xaxim é matéria em Modo Scaramuço e fica atirando. O quebra-feira em Syaxim! Você morreu em um motor de fogo? Jesus amado, cara. Nova vítima. Perdeu, hein? Meu Deus, meu Deus. Escuta a corrida, senhor. Você tem que se mover. Não ganha, né? Acho que não. Mas tem que ter matado o general, pelo menos pra vencer com dignidade. Matou quase o universo inteiro. Pô, tá bom demais. O cara daqui não tem motos pra moça, velho. Ah, ele acabou a munição dele. Ah, ele acabou a munição dele. Silêncio, Kiltila! Ficar em um cidadão. Velho, cara. Tira, velho. Tira, velho. Só se você quiser. Tira, velho. Então dá dano nele. Põe com risco, garanteiro. Você vai, Ana! É o caminho que está passando na raiz, não para de piscar. Mas eu acho que eu fiz coisa muito errada aqui no jogo. Todo mundo YOLO no general, vai. Acabou. Acabou. Estou indo! Estou indo! Estou indo! Eles não atacaram com guarnição? Não. Ah não, a guarnição está full. Dá para lutar sim, pô. Eu acho que dá para lutar. O cara está dentro da cidade? É possível não ter vindo guarnição. Onde é que foi essa batalha? Dentro de Drakenhof. Ah, é o outro, cara. Não, é o mesmo? Não, não é o mesmo, é? É bem legal ali. Tipo, ele te atacou e você recuou para do lado da cidade. Ah, entendi. É que não apareceu para mim, ele deu uma cravada na tela. Agora você vai nascer atrás deles, aí é um problema. Eles também vão receber um reforço ali. O reforço deles que está grande, velho. É o que sobrou do belegar. Não, o reforço... O reforço que está grande? O belegar que está de reforço. Eu vou tentar correr e pegar ele. Não esquece que tem a taverna lá, hein? Eu vou te passar todo o exército do... Você entendeu o que eu quiser. Sim, não sei se vai dar para fazer alguma coisa, mas tentarei. A taverna, como ela não se mexe, provavelmente ela vai espanar um pouco para frente. Tipo aqui, então fica ligado, tá? Ou a taverna, né? Uhum. Mas eu não tenho o que fazer, eu tenho que destruir pelo menos o exército dele aqui. Sim, sim. Tá, vou iniciar. Quanto antes você matar ela é melhor, porque ela tem duas invocações de patrulha. Eu não tenho o que fazer. Vai jogando aí quando der. Eu pausei para jogar, porque aqui... Tranquilo. Eu vou aproveitar também que eu fiz esse... Esse bugzinho, né? Vamos tentar desorganizar eles aqui. E foi, eu vou... Que eu estou perto desse bugzinho. Mas, Matheus, qualquer dano à distância mata os matadores, até se você estiver jogando com o Grimm também. Para o Paraná, nossa mão. Para o Paraná! Tranquilo! Como é? Não, não! Terminando! Tirem! Tirem! Se você quiser revocar um rato aqui no meio explodir ele, se tiver algum. Por isso eles perderam vida com ele. É, é rapidinho. Provavelmente ele até corre antes, mas ele perdeu. Apenas estão pedindo para o celular. Então, vamos e vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Mestre Spare. Com esperto mesmo. Ele já ia indo e vai indo para nada. Mere... ...mere... Mere... ...mere... ...e combate... Fique! Apenas! Eu vou tentar jogar para eles! Eu vou tentar jogar a volta de mim! Eu vou tentar jogar para eles! Eu vou tentar jogar para ele! Quem é o que eu quero? Sua espada! Me dá para você! Eu vou tentar escapar! Warlock e o N.E.R. Escreve o recato! Não, não! Três de carro! Pega-se para trás! Ah, mortos! Vá! 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 Não vê cá! Vá! 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 Com o teu desejo? Minha mão! Deve! Vá! Quero! Vá! 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 Muitas meninas em armazenamento! Agora, move! Ataca! Se você viu um carinha lá. Beleza. Não sei se você viu. Cara, como é que pode isso, velho? Cara, como é que pode isso, velho? Clanrath Spears! Criar o castelo rápido! Que ordem? Retire! Retire! Não tem mais explosões. É boa parte que é tudo ratalhado. Não dá conta não. O negócio é dar dano, né? Tô indo. Tô indo. Tade! Tadda! 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 Os jogadores estão prontos! Prontos, prontos! Vem! 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 Dameda! Cabeça nos mantos! Cieça! Desde o cavalo〜! Presta! Deve estarkonτα... Verga-lhe o meu bola! Glücks-S Carol! Não magical. Toma-lhe a vida! Toma-lhe a vida minha ex-feiras! Eu não vou matar o inimigo. Um. 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 Ainda não! Os seus olhos são seus! Pronto! M-m-move! Pronto! 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 O matador está perseguindo aqui os robardeiros. Fua putaço! A mágica está pronto! Pronto! A caixa e morre! Agora, move! A caixa! 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 A cor que deve ser feita! A caixa! 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 Os milagres! Mestre de morto! O superior! Que ordem? A caixa! Bate! Não sei de onde está o general dele. A caixa! A caixa de torno! Os e-m-move! Vida! O que é que você quer? Temos que ir atrás do cara que estava correndo aqui. Sabe o que é que eu estou. Crença-se, 신co! ��� redenenar os armas. Para o avião, o damage dos boss! Deixem-se o que derrumar! Destrua o que emra! Aflare-se de o seu poder. Há guerras! E o arquecimento. Errou! Eu vi, hein? É... O cara correu. O meu... O meu mestre assassino tá atrás dos caras lá. Putaço. Ah, isso já deitou todo mundo já, viu? Acabou. Porra, difícil esse exército aqui, hein? Só tem esse... Gasta a munição desses matadores aqui pra gente não perder mais gente, ó. Olha só a munição que sobrou. Explora lá! Muitos matadores! Scamper, venha lá! Encontre sua vida! Encontre sua vida! O que está acontecendo? Encontre sua vida! Agora então! O que está acontecendo aqui? Eu não tenho mais disso! Os cruenses! O cara sozinho na batalha! Matador não foge, viu? Matador de Espino Dragão! Qualquer matador aí na balada do! Qualquer matador aí na balada do! Ahn, ai não sabe usar nem metade das unidades de forma certa. Cadê? Ai é coisa de ar né velho. Infelizmente tem as falhas. Se elas soubessem usar todas de maneira perfeita também não tinha jogo, a gente tava fugindo velho. Ai se você quiser ver a galera usando... Nossa cara, tem outro matador de gigantes lá em baixo velho. Se você quiser ver a galera usando de forma perfeita, ai acho que você vai gostar mais de batalha multiplayer velho. Porque na campanha é meio difícil. Pronto. Não, tem outra aqui em baixo. Rapidinho. Quatro unidades. Imortal. Morreu. Ah, perdeu aquela batalha mas ganhou a guerra. É. Heróica ainda. A máquina não sei porque do nada começou a spawnar, a spamar elas direto agora. Se elas a colocar quase nunca é isso. Tá, quem que é o próximo? E o Rotblank destruído. É, voltaram né? Seus cara de pau. E não volte nunca mais. A carreira do caos foi destruída. Provavelmente a gente vai tomar mais uns spawnedores do caos lá. Ah, sentinelas de chat. É lá longe, só aceita. É o melhor né? Não vai chegar nunca em você, fica tranquilo. Opa, boa tarde senhor, tudo bem? Morris, você está com o Coelho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá e agora. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quer dizer, bastante, prova é muito relativo, né? Não sei se eles criaram paz. Paz nunca foi uma opção. Eles estão ali no espigão pútrido, mas sabe como é, né? Thor e Govan uniram-se contra nós. Mais um Elva da Floresta. Por que eles não vão brigar entre eles, cara? Que louco. Mestre da Névoa. Normalmente chamado de monstros da Névoa, os Femmers nunca se movem sem a cobertura mágica dessa Névoa Conjurada, protegendo ele do sol e dos olhos dos seus inimigos. Hoje é top. Aumenta o alcance de movimento em 10%, chance de sucesso de emboscar a mais 10%. Mas é jacaré, agora vai ganhar sobre a floresta, hein? Tá errado isso, né? Quanto é um alcance... Puxa, me dá, Ackendorf, né? Ackendorf, você quer? Ah, ela não tem pasto. Tem alguém pra me defender aqui, porque vai ficar com arsão baixa. Eu tenho uma galera aqui na região, tem o Trotlin em cima. Ackendorf, eu posso passar aqui. Ahhhh... O cara assiste-me! Expulseira da cidade... Karakirn... Asgard... O problema é que você não tem Karakirn dessa província, então se vier rebelião vai nascer ou em cima ou embaixo. Tenta pegar Karakirn depois aí. Pode ser... Eu sinto que a resolução automática eu não gosto de usar jacaré. O que é que você quer? É só que a gente vai fazer o Khaos. O que é que você quer? O Khaos! 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 Eu não gosto, mano. Eu to jogando muito Hell Let Lose. Star Wars é tipo aquele negócio que eu assisto uma vez e falo assim, beleza. Nunca mais vou ver na minha vida de novo. Eu não assisti nenhum ainda. Eu assisti uma vez, mas tipo, ok, legal, tá. Já foi... E aí Malizar, beleza? Ó, aqui vamos pegar a última cidade do Alifanar Acho que é a última, pelo que eu vi A partir do squad do Vermitage 2 não tem nenhuma missão nova Hum, você tem lista de mods na Steam? Tenho, pera aí, só dá exclamação Warhammer Os anões estão com o segundo, terceiro e quarto contra eles Eu, você e os meus amigos ali embaixo Ó, louco, aí sim, sim, ó Obrigadão pela inscrição, velho Seja bem-vindo ao time dos inscritos Eu tô com a mesma coisa que você tem lá no teu canal, cara, na lojinha ali, ó Dá uma olhadinha, eu ainda não ajustei os preços, mas eu vou ajustar Obrigadão pela inscrição, velho Você tem amizade com esses ninho ricto aqui? Ninho ricto? Quem que são eles? Onde tá a olhulinha ali, que eu acabei de mexer? Lá no canto direito Onde está a olhulinha? Eu tenho aliança militar com eles Você quer bater neles? Não, é que eu tinha que pegar essas tropas com eles pra poder andar aqui sem penalidade Deixa eu ver se eu sou... Eu não sou aliado a eles não, cara Eu peguei essas tropas aqui Se você quiser bater neles, pode bater São meus primos distantes esses ratos aí Eu só tô usando a passagem pra chegar aí pela montanha Realmente é porrada nenhuma Dois full stack dos lagartinhos aqui, né? Conhece esse jogo daqui, sim, ó Ih, rapaz Ih, rapaz Dez malandrinhas aí em cima Nunca viu... Esse daqui é o Total War, não sei se você já viu falar do Total War Mas ele é do universo Warhammer Ele tem... Um monte de raça, um monte de magia Territórios, unidades, batalha Sangue, flozões Gigantes, dragões Tá resumindo bem É, é mais ou menos isso, não é? Tá certo Faltou alguma coisa? Dragões, dinossauros, mortos-vivos, ratos-maníacos Acho que descei e só viu Vermintide É mais ou menos isso O Vermintide é daqui também, né? O Vermintide também é fantasy É fantasy do Warhammer É fantasy do Warhammer Hum, tem esse carinha aqui É, que eu coloco pra você, meu consagrado Parece Dungeons & Dragons? Não Assim, o universo fantasia sim Eu tô jogando com os ratinhos Com esses cavens aqui, ó Nunca pariu Mas tem um ratinho aqui, ó Pendurado nesse sino Nesse sino Balangando aqui, ó Tá vendo? E tem um outro ratão aqui, ó Próximo turno, mas a mãe já tem uma surpresa E aqui tem as cidades que você tem que organizar Essa aqui, no caso, ela tá com peste, né? Mas tem que organizar e construir coisas nela Tem os exércitos A gente tá em guerra com os anões aqui embaixo Ó, eles acabaram de me atacar aqui Eles têm dois exércitos aqui, ó Na região E um exército Cada, cada bandeirinha dessa É um exército, tá vendo? Aqui são os anões que tomaram ré Não foi bem ré, ré, né? E aqui tá o meu outro exército de assassinos E olha o tamanho do mapa Você vai fazer a campanha do Império Com a invasão do caos lendário, Meg? Só bora Bateria de foguetes For the win Sim, eu tô fazendo live junto com o Zanjão Aí ele faz live também Se puder, abrindo multi-twitch As duas lives ao mesmo tempo Não sei se você vai ficar assistindo É um turno já curtinho Realinho, vou fazer um exército de monstros antes de você, hein? Não vai Próximo turno, tá pronto Não, cadê ele? Você consegue ver esse daqui em low turn aqui, ó Lá no vórtice? Não O Cheryl Bitter ali, ó Próximo turno tá pronto Que 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 são esses bichos gigantes do caos? A primeira ali são os Fenhooks Que são aqueles fenbichos maior O nome do bicho é Fenhook Fenhook Aí depois vem o Grudragão Glacial Serpgeada, que é de Norsk É gigante do caos Aí tô pegando mais um Fenhook E dois Trolls no ars canto de gelo Você pode deletar Isso daqui que não vale não, tá? Nesse mapa, o branco são os territórios de vocês São os territórios nossos e dos aliados, né? É o que dá pra gente enxergar Onde tem as... Onde nós temos tropas, no caso Mas aqui... Olha, tá vendo aqui no mapinha aqui em cima? Opa Você passou o turno, né? Passei Foi bem na hora que eu apertei Foi mal Aqui em cima, tudo isso que é amarelo sou eu Tudo isso que é esse verdinho é o Zang Que tá jogando aí junto E o que é azul Que provavelmente vai pegar toda essa área de baixo aqui São os nossos inimigos Sinhu, obrigado pelo follow aí Seja bem-vindo É o Sinhu Sinhu, Sinhu, sei lá É o Sinhu Faz live também De quê? Faz live de LOL Faz live de Valor Hoje eu tava jogando Cities Skylines Você não curte muito, né? LOL, não LOL, não, nem quero Já basta A Mega João falando de LOL Olha só Tenho que devastar Na cidade que eu tô indo devastar Facção dos ativos Você viu que mataram O meu aliadinho? Qual? O Do Bastard King Ah sim, eu falei pra você No turno anterior Não ouvi Vamos atacar Pico do Grom agora Que eu não aguento mais você E o João falando de LOL Pico do Grom é só Espoliar e ocupar O cara bateu E deixou pra mim É que bonzinho Será que eu pego aqui? É uma promissão bem rica Monte Gumbad Pode pegar Beacon Tomara que ele não fique chateadinho comigo Não, porque é do inimigo 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 E também não, porque ele é Nossa, eu tinha que... Nossa, aqui tá punk o negócio, hein Onde? Tô atacando o Monte Gumbad Tive Tá, eu peguei uma... um banner de liderança Habilidade passiva Desencorajar Legal que ele fala que o efeito aplicado é menos 16 de liderança Pra mim, no caso Provavelmente é um ataque que você vai ganhar isso aí É tipo, na hora que você ataca Você vai tirar a liderança do inimigo Tem um item com esse efeito Tirar a liderança de você mesmo Não tem nenhuma bandeira que faz isso não Tomara que não Porque eu vou colocar num dos ogros Bora marcar uma de civis 6 depois Precisa transmitir não Ô, civis 6 é da hora, cara Dá pra jogar sim Dá pra até transmitir Mas tem que ser mais rapidão Meu tempo é o jeito do jogo, na real Faz muito tempo que eu não jogo E aí, Izu? O nome do cara é Quebra Clans E aí, Izu? Tranquilo? Como é que você tá? Pessoal, a gente tá no Multitweet aí, ó Já entrem O que você tá no Multitweet aí, ó